Fala aí gente verde, aqui é o Marcelo Azidias, esse é o canal Jardim da Marli e essa aqui por incrível que pareça é uma goiabinha e olha que ela era uma roseta completamente formada, bonita, grande foi decapitada, o caule dela já brotou outros lá e esse aqui era a parte superior da decapitação o corpo vegetativo todo dela propriamente dito e não se assustem se um dia vocês decapitarem a sua goiabinha e ela ficar doida assim, ela é meio monstruosa mesmo acontece essas coisas, ela tem umas fases meio doidas é normal acontecer isso com ela e aí ela acaba voltando ao normal ou senão ela acaba cristatando, nasce outra desenvolta é assim mesmo, coisas da goiabinha um abraço enorme, um beijo no coração de todos